Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem me conhece, eu sou o Tom E no vídeo de hoje nós vamos começar aqui o início de gameplay da beta fechada do The Crew Motor Fest Cara, quase que eu falei Forza Horizon Mas eu me acostumo, relaxa Beleza galera, então eu vou começar aqui, vou jogar no controle, hoje é no controle, não é no volante, no Xbox Series X Depois eu vou trazer também gameplay no Xbox Series S, pra gente ver como é que tá no monstrinho Mas primeiro vamos no monstrão aqui, porque eu já instalei aqui, eu deixei instalando no Xbox Series S E eu quero gravar esse vídeo rapidão, bem de manhã aqui, tô tomando um cafezinho E pra trazer esse vídeo mais rápido pra vocês, beleza? Então bora começar aqui, beleza? Hoje é novidade, hoje vai ser no controle Acho que eu só trouxe uma gameplay no controle aqui no canal, acho que foi do Need for Speed E bora ver como é que tá aqui o The Crew Motor Fest, tô ansioso pra ver esse game Quero dar muito a minha opinião, saber como é que tá o game aí, beleza? Então vamos lá, Português Brasil, áudio Ih, não tem, pô, podia ter... Pensei que fosse dublado o game, não é dublado, bom, beleza Então vou deixar aqui o áudio em inglês O resto aqui, certinho, bora Bom, amador, intermediário, especialista Controle de tração, não Cara, vou no especialista, né? Quero ver como é que tá tudo, quero sentir o carro, quero ver como é que tá a tocada do game Importar minha coleção do The Crew 2 Cara, eu joguei muito pouco The Crew 2, então eu não tenho nada aqui, nem vou colocar essa opção Eu tenho alguns carros lá, eu devo ter jogado tipo umas... sei lá, umas... sei lá, 5 horas no máximo Mas eu joguei num PS5, então não sei se... se vai ter... se tem a opção de importar Tá aqui, bora continuar Só vamos, galera Vamos ver se tá gravando certinho aí, tá beleza? Tá gravando certinho Essas apresentações do game eu achei bem bonita, mano Vou curtir pra caramba Gostei, mano Quando eu tava vendo, eu tava... olha isso, mano Tá muito bonito isso daqui, muito bonito mesmo Calizão Cross Jump Ó É a Lamborghini que chegou no... a última Lamborghini que chegou, né, no... no Force Horizon Fórmula 1, eu achei nóis isso daí, meu E é claro, galera Depois a gente vai testar no volante pra ver como é que tá tudo isso daqui no volante Quero ver como é que tá o game no volante Porque... pra mim, Force Horizon é foda no volante Vamos ver como é que tá o The Crew O The Crew 2 era horrível Horrível, assim, tão ruim quanto o Need for Speed no volante Vamos ver como é que tá esse game aqui Pô, é da hora você dar um rolezinho no volante, né Eu curto demais Gather up, everyone Photo time Vou pegar uma potinha, pá Deixa eu rolar a apresentação aqui, galera Pra gente Aperta o comando Ó Ah, pra escolher o personagem? Ah, legal, hein, cara Ué, mas peraí Ah, personaliza... ah, você escolhe a mina ou o cara aqui? Ah, entendi, beleza Ah, não, dá pra escolher o outro aqui Ah, beleza Ah, vou ver esse cara aqui Esse cara acho que tem mais a minha cara, hein, meu Ó, nem vou personalizar, não, beleza, galera? Vou pular essa parte aí, porque... Depois a gente vê isso daí O importante são os carros Quero ver as máquinas Quero ver as naves Já vi que tem um... um S2000 ali na trás, né É um S2000? Bom, é um S2000, ó Tá bom, tá da hora, hein Tá bonito Eu coloquei no modo resolução aqui, mas... Eu não sei se isso aqui tá sendo renderizado em tempo real Mas eu tô achando que a resolução não tá... Batucar não Mas parece aqui pra mim Ah, galera, pô, antes que eu me esqueça aí Se você curte esse conteúdo Esquece aí de deixar um like, galera Pra fortalecer o seu canal aí Se inscreve no canal também, beleza? E ativa as notificações aí Pra receber mais vídeos como esse daqui The Crew Motor Pass Se você curte The Crew aí Mas aqui a gente joga de tudo Jogos de corrida, beleza? De tudo mesmo Só vamos Nossa, esse suco aí nas apresentações Tava... Tava criminoso, hein Insano Começou, hein Bora Já bati já Beleza Tá no... Tá no automático, galera Eu queria colocar no manual Tô passando... Tô passando as marchas aqui, mas não tô... A BS tá ativa, é isso? Tô passando as montagas para as ruas da cidade Essa jornada neon não é uma coisa que vai perder Eu acho que tá a 30 fps Eu coloquei modo resolução, vou falar a 30 fps Rito Nossa Opa, opa, opa Qual que é o Freedmonter? Eu não sei qual que é o Freedmonter Tô passando as marchas no manual O Freedmonter é o que eu chamo de perco do trabalho Direito no centro de toda a ação Rorando esses maestros japoneses É apenas incrível Ah, Freedmonter é o X É o X no Xbox, tá? O X no Xbox seria o quadrado no Play Pra quem tá ligado aí Eu que tenho os dois consoles, me confundo direto Ó, gente, ó Primeira coisa que eu devo falar aqui É que o game tá bonito pra caramba Essa pegada aqui, a noite, cheio de neon, tá da hora Agora Uma coisa que eu tô sentindo falta É um pouco do feedback aqui no controle Principalmente quando o carro Eu tô com o controle de tração desligado Principalmente quando o carro começa a perder tração Você não sente isso no controle Vambora, vamos ver Talvez tenha alguma procuração depois Que a gente possa fazer pra melhorar isso Mas o suco aí tava insano, hein Agora a off-road Tá bonito, hein Não sei se eu tô Eu não Não tô conseguindo capturar em 4K Não vou conseguir capturar em 4K Mas depois eu vou trazer umas gameplays Em 4K Vou Vou capturar direto do console É que a minha placa de captura Eu não capturo em 4K Mas depois eu posso tentar trazer umas 4K direto do console A total de liberdade Beleza a sua crede Caraca, tá foda, hein Pra quem Pra quem vem de outros games Vai dar uma apanhada aqui Pra pegar a mãe agora Legal Boa Tem que soltar um dito aqui pra chegar no time Tô ficando pra trás aqui, meu Tá louco É que como a gente vem de outros games A gente não tá acostumado a ficar soltando nitro, né E aí a gente esquece aqui nesses jogos No Need for Speed, por exemplo Sempre quando eu vou jogar Eu esqueço que tem nitro no bagulho E aí eu sempre vou ficando pra trás Mas depois você se acostuma, né Da hora Galera, tô Tô jogando de boa aqui Nem tô preocupado em chegar na frente e ganhar Só mais pra gente Ver como é que tá o game Depois a gente começa a pegar as manhas e tal É porque É uma outra jogabilidade Assim Eu assim, faz muito tempo que eu não jogo The Crew 2, né Joguei The Crew 2 faz muito tempo Então eu não sei dizer assim Se melhorou muito Se tá a mesma coisa, sei lá Olha a Fórmula, hein Nossa, a Fórmula então no controle Piorou Fórmula 1, por exemplo, eu nunca joguei no controle Sempre foi no volante Aqui tá na hora, hein Aqui é o curtinho, hein Nossa, essa gameplay aqui tá na hora Limitador? Bateu no limitador? Caraca, meu Ah, não tem nitro? Fórmula não tem nitro? Oh, oh, oh Eu tô Ah, tinha que parar no pickstop? Puta, não parei, eu não vi Ó Não aderir se recuperar Aí sim, hein Eu acho que o ABS tá ligado aqui, né Eu não sei como é que funciona o esquema do ABS aqui Eu tô apertando como se tivesse o ABS ligado, sabe Apertando um pouquinho só o freio e soltando um pouco Mas Mas o ABS tá ligado ali, então Tem que apertar tudo pra ela ter mais desempenho na Na frenagem Galera, essa parte aqui da Fórmula tá da hora, hein Aqui é o curtinho, hein Gostei do som do carro também Som do carro É que, é que está com a... Eu não gosto de... Eu não sei vocês, mas eu não curto jogar com a música De fundo É, nos outros games eu desligo tudo que é som Deixa o som do carro mesmo O som dos efeitos, do ambiente Mas ouvindo um pouco do som do carro aqui Tá da hora também a parte de áudio Som Nossa, mano Ó, galera, na moral Na moral mesmo O jogo tá bonito Olha que louco Ó o velocímetro ali Ele mudou Com um velocímetro tipo vintage, tá ligado? Aí sim Isso é da hora, hein Como é que ela tá falando? Tá bonito, hein Acho que nisso daí Ele, sendo bem sincero Ele não perde Os outros games, não Principalmente pelo... O seu principal concorrente Que é o Forza Horizon Não perde, não perde muito não Um gosto de uma época em que não havia nitro para te amostrar e não havia GPS para te amostrar E assim, a pegada aqui da física, da jogabilidade, da divisibilidade Você vai pegando a mãe aqui, você vai pegando a mão Você vai se acostumando E, meu, depois de meia horinha, uma hora no máximo você já tá acostumado já Mas é bem diferente de tudo que a gente tá acostumado nos outros games É diferente de Need for Speed De Forza Horizon É a pegada do The Crew aqui Mas, assim Eu... Faz tempo que eu joguei o The Crew 2 Mas eu lembro que quando eu joguei o The Crew 2, eu... Assim, eu odiei Assim, a parte de física de jogabilidade Eu não gostei mesmo Aqui eu já não tô tendo essa impressão Eu tô curtindo, tá ligado? Tô achando da hora Nossa, olha essa... Olha essa ferra, hein Oh, aí sim, a nova Lamborghini A Lamborghini que vai substituir A Aventador, meu Essa vai ter uma missão Já tem, né? Já foi lançada Essa tem uma missão aí difícil de bater Porque a Aventador foi... Sucesso absurdo E a primeira Lamborghini E a primeira Lamborghini Com motor elétrica, né? A Lamborghini se rendeu Aos motores elétricos Se rendeu a esse... Esse mundo Nutella Do automobilismo Zueira, zueira, zueira Pra quem curte aí, beleza Mas... Meu negócio é V12 aspirado mesmo 6.2, 6.5 O bagulho tem que ser raiz O bagulho tem que ser raiz O bagulho tem que ser raiz É como uma corrida Trouxe a história de Lamborghini O bagulho tem que ser raiz O bagulho tem que ser raiz Cada um... Cada um no seu traçado Deixei espaço aí, meu Deixei bater do meu lado aqui Fazer por dentro aqui Vamos dar uma cortada Chegar na cola Colamos Já era Ficou pra trás Ô, louco Ah, tem o Nitro, né, meu Eu esqueço do Nitro Vou ter que me acostumar Que esse é nó de Nitro Eu esqueço Caraca Pra quem... Pra quem joga Só simulador Eu jogo muito mais simulador, né E jogo arcade Que eu jogo mesmo É o Forza Horizon E não tem Nitro Então você esquece Você esquece Tem Nitro Tem que me acostumar Aqui Eu vou lembrar Quando alguém tiver me passando Eu tô ficando pra trás E eu falo Caraca, por que eu tô ficando pra trás O cara tá soltando o Nitro Gostou do pipiu? Gostei Gostei Bora Nós temos que ir Step by step Follow-me Bora Fesivalzinho Eu vou evitar Ficar fazendo comparações Aqui com o Forza Horizon Mas assim É inevitável Você ficar olhando as coisas E não lembrar Não tem como Mas Vamos focar aqui No The Crew Pegada é essa agora Agora é nesse pique Ó Uma M3 ali Competition M3 ou M4 Bora escolha o veículo Só vamos Me traz Máquina Nave Essa aqui é uma Z3 S2000 S2000 Meluco, hein No tangue Assim não, hein Galera Eu tô conseguindo Me prender esse carro Aqui no canal Essa Z4 aqui Eu paguei por aí No canal Desse carro Dá uma olhada nos carrinhos Aqui, né Na hora Detalhes 340 HP 200 quilos 250 Pes aqui 420 HP 1600 quilos Pesadão, né E as Z4 235 1600 quilos Relação Peso Potência Aqui As Z4 É a piorzinha, né Vou na pegada De pegar Esse S2000 Aqui Acho que eu vou De S2000, hein Galera Sei não, hein O que vocês acham Bom, faz o seguinte Eu vou de S2000 E qualquer coisa Se eu for jogar No PS5 Game de novo Pra mostrar Como é que tá O game no PS5 Eu vou de BMW Ou de Mustang Beleza Então Bora Será que essa música vai dar flag, hein Eita Ó Já já era Bora Escolheu a sua primeira playlist Entendi E aí, galera O que nós vamos? Já que a gente escolheu O S2000 Poderia ir aqui de Veio de Japão, né Acho que eu vou aqui Vou primeiro aqui Já que nós estamos De S2000 Rondinha JDM Só vamos Opa E sim Agora sim Agora sim Galera Bom Peraí Vamos mudar as configurações Aqui, né Opções Ah, tá aqui Câmbio automático Caraca Tá em controles De duração Colocar no máximo Beleza Bora Vamos ver Tá Opa Aí sim De acordo com a cultura japonesa De japonês Racine Ô, galera Agora sim Eu coloquei aqui Acho que deixei as configurações Que eu Que eu quero mesmo Que eu vou jogar o game Coloquei a vibração No máximo Lá Agora parece que dá pra sentir Melhor quando o carro Começa A distracionar Isso aqui é legal Ó Ele começa a distracionar Você sente no controle Ele dá uma pequena vibração Quando você troca de marcha também O freio Ele tá com o ABS ligado, né Deixa eu desligar o ABS Vamos ver se é o ABS Vamos ver como é que fica A acessibilidade ali no freio do ABS É, dificuldade de jogo É isso? Configuração de jogo não Dificuldade ABS Não Vamos ver como é que é Beleza Você sente também um pouco no gatilho Quando o carro começa a distracionar Mas bem pouco Ah, legal, hein Ó É que agora ele pagou certinho Deixa eu pegar um pouco mais de velocidade aqui Vamos ver como é que fica o ABS Deixa eu frear aqui Ah, ó Você também sente no gatilho o ABS Isso é bem legal Isso é bom pra quem quer Que é uma Que é uma pegada mais Mais próximo, né De simulação Desligando todas as assistências É bom você ter esse feedback no controle Pra poder Pra poder Pilotar da melhor forma possível, né Vamos na contramão aqui do evento Legal Bom, galera É isso aí Esse aqui é só o comecinho de gameplay, beleza Já deu pra ter uma ideia Deu pra sentir Ver como é que é o game Eu vou trazer mais gameplay Beleza E vamos Vamos fazer uma série desse game no canal Vou trazer muita gameplay aqui Comparação também Vou dar minha opinião Vou trazer no Xbox Series S No volante Vamos ver como é que tá Se já dá pra jogar aí no volante Já tem configuração pra volante Beleza, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu mais uma vez Se você curtiu o vídeo Não esquece de se inscrever no canal Deixa o like aí pra fortalecer Beleza, galera Ajuda bastante o canal aqui E ativa as notificações aí Fechou? Então, mais uma vez Muito obrigado Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Até o próximo vídeo E fui!